Dói saber que você está distante da realidade que você deseja ter. Frequentemente eu recebo nos meus atendimentos clientes que têm algum desejo, que estão em busca de algo e que não estão conseguindo chegar aonde elas querem. E aí nós olhamos profundamente para isso. Vou trazer um exemplo de uma sessão que eu fiz recentemente, de uma história de uma cliente que eu acredito que vai te inspirar muito. E justamente uma das questões que a gente trabalhou profundamente durante os movimentos que fizemos no atendimento, foi o olhar para a frustração, o olhar para a prosperidade e para o desejo de ser terapeuta. E aí eu quero mostrar um pouquinho da dinâmica do que aconteceu durante esse trabalho, porque eu tenho feito alguns programas terapêuticos, onde na primeira sessão a gente constela para justamente ter um olhar mais profundo da realidade e a partir disso conseguir entender quais serão os passos desse cliente dali para frente. Depois eu faço uma restauração energética e aí depois nós conduzimos para que a pessoa tenha um plano de ação dali em diante, né? Para onde ela vai seguir depois de todo esse trabalho energético e espiritual que aconteceu. Então essa cliente, ela veio justamente com esse questionamento. Kátia, eu não consigo me sentir merecedora de ser uma terapeuta próspera. Tudo que eu faço na minha vida parece que vai embora. Na história dela, ela tinha perdido o pai muito cedo. A mãe fazia uns dois anos, eu acho, que tinha falecido. Então foram perdas grandes. Ela estava com dificuldade no relacionamento com o marido. Dificuldade de conseguir dar andamento nos seus projetos. Ela tinha a ideia de ser terapeuta, não conseguia começar a atender. Ela tinha vontade de seguir com outros projetos de vida também e não conseguia. O desejo de ter a casa própria e não conseguia. Ou seja, era um sentimento constante de frustração. Porque tudo que ela tentava fazer não se perpetuava. Justamente por ela estar presa na dor da perda. E uma das coisas curiosas que já se apresentou no campo, quando a gente veio para o olhar sistêmico e para a constelação, e o que me chamou muito a atenção, é que ela escolheu dois representantes, esses dois aqui. Não sei se vai dar para ver bem, mas ó, são duas crianças como pai e mãe. Olha que interessante. Quando ela escolheu duas crianças para seu pai e a mãe, isso já acendeu um alerta aqui para mim. Porque mostra que muitas vezes nós nos colocamos como adultos diante dos pais e pensamos que eles são como crianças. Porque não souberam como agir, porque não tiveram maturidade, só que sob o nosso olhar julgador. O que foi interessante nesse movimento aqui, no trabalho todo que foi feito durante o processo, foi que deu para perceber que ela se colocava como superior mesmo, na posição de grande. Essa posição de grande custa um preço muito alto. A maneira como ela encontrou para se proteger da dor da perda, primeiro do pai, depois da mãe, foi achar que eles nunca agiram com amadurecimento. Muito cedo, pela perda do pai, ela teve que tomar as rédeas na família junto com a mãe. Ajudar a criar os irmãos, ajudar a cuidar da casa. E isso é muito comum. Hoje em dia talvez não tanto, mas antigamente a gente via muito essas histórias acontecendo, né? Comigo aconteceu parecido. Eu não perdi o meu pai cedo, mas meus pais se separaram cedo. Quando a minha irmã nasceu, eu tinha sete para oito anos. E aí por conta disso, quando a minha irmã nasceu, eu me tornei outro esteio dentro de casa. Às vezes eu até brinco que eu fui meio que o homem da casa junto com a minha mãe para ajudar na criação da minha irmã, né? E aí eu muitas vezes me coloquei nesse lugar. De achar que, ah, como o relacionamento dos meus pais não deram certo, como os dois se separaram cedo e não puderam seguir. E aí a gente começa a olhar os erros que cada um comete. Por quê, gente? Porque são seres humanos, são falíveis. Eles erram. O ser humano erra, sabia? O ser humano é falho. Ninguém é perfeito. Até porque a perfeição é uma meta inatingível. Ela não existe. E aí quando você começa a se convencer de que você não é maior que eles. Você é só o filho. Você não dá conta de carregar esse peso. E você começa a ver seus pais como eles realmente são. Eles deixam de ser crianças, passam a ser adultos para você. Eu deixo de ser o grande. Eu deixo de achar que só eu sei das coisas. Só eu tenho maturidade. Tudo bem que você pode ter amadurecido cedo. Você pode ter criado responsabilidade cedo. Ok, isso acontece. A grande questão é que enquanto você estiver neste lugar aqui. Antes de trocar, vou dar um exemplo. Enquanto você estiver nesse lugar. Seus pais como pequenos e você como grande. Você não consegue olhar para aquilo que você mais quer. Para a vida. Para o seu projeto. Para os seus propósitos. Para o seu profissional. Para o dinheiro. Está tudo aqui. Tudo o que você quer está aqui. Te esperando. Mas você não consegue vir para cá. Nem mesmo olhar para cá muitas vezes. Você se esforça para olhar para cá. Mas cada vez que dá uma viradinha. Parece que algo te puxa para trás. Dá uma viradinha. Parece que algo te puxa para trás. Por que isso acontece? Porque de onde você deveria tomar força. Para olhar para as suas questões. Você não toma. Você fica preso aqui. Porque você acha que você é maior do que eles. Você sabe mais do que eles. Você é perfeito. E eles não. Então é uma atitude de muito respeito. E muita humildade inicialmente. Para a gente entender que. Caramba, eu sou menor. Eu vim depois. Pela lei da hierarquia. Os filhos. No olhar sistêmico. Vieram depois. Portanto. Seus pais são maiores. Por que eles são maiores? No olhar sistêmico. E dentro da hierarquia. Porque eles te deram a vida. Você não deu a vida para eles. Eles te deram. Então um dos primeiros movimentos que nós precisamos fazer. Que é uma quebra de paradigmas muito grande. Para que a gente mude essa realidade. É aceitar seus pais como são. Com todas as suas falhas. Imperfeições. Dificuldades. Muitas vezes eles também carregam grandes dores. Você não pode cobrar seus pais de algo que eles nunca tiveram. E a gente começa a desmascarar. Começa a contar outras histórias para a gente mesmo. Histórias que são diferentes daquelas que a gente criou. A medida que eu vou desmascarando essa minha postura diante deles. E eu vou percebendo qual é o meu lugar. Aí sim. Essa imagem sempre é muito melhor. Toda vez que eu questiono os meus clientes. Como que fica quando a gente troca? Todos dizem assim ó. Ai. É melhor Kátia. Chega a suspirar. Quando vê que o filho está aqui. Você está aqui. Eu estou aqui. E os nossos pais estão aqui. É energético a coisa. É espiritual a coisa. A gente não sabe nem explicar direito. Porque não é tão racional. Mas há um movimento de alma. Muitas vezes pedindo que você volte para o seu lugar. Para o seu lugar de pequeno. Não é de criança. Tá? Porque provavelmente quem está aqui já é um adulto. A não ser que esteja vindo desse vídeo seja criança. Mas eu imagino que ninguém vai ver esse vídeo sendo criança. Né? No mínimo. Às vezes os filhos vão ver com os pais. Mas quem está realmente interessado aqui já é adulto. Então como um adulto. Olhe para os seus pais para tomar força deles. E não para querer dar força para eles. Você não é capaz de dar força para os seus pais. Mesmo que você ache que tenha que dar força para eles. O que você pode fazer na condição de filho. É auxiliá-los como filho. Como filha. Isso é diferente de querer dar força para eles. Porque não é você. Não foi você que deu a vida para eles. E sim os pais deles. Quando você tem esse olhar de grandeza diante da vida. Entende a grandeza da vida que chegou até eles. Para que essa vida fosse transmitida a você. Esse movimento de aceitação dos pais como são. Olhá-los como adultos. Como grandes no sentido de vocês me deram a vida pai. Você me deu a vida mãe. Aí sim há espaço para olhar para a vida. Para os projetos. Para a prosperidade. E o que eu atendo de casos como esse. Que estão aprisionados aqui. É o tempo todo gente. Pelas crenças que carregamos. Pelos movimentos inconscientes. Ocultos da alma muitas vezes. Por amor nós fazemos isso. Por proteção nós fazemos isso. E por vários motivos que cada um tem os seus em particular. Nós ficamos aqui. Sem conseguir tomar essa força de vida. Para então seguir. Porque veja bem. Por mais que os seus pais às vezes digam da boca para fora. Que eles querem você por perto. Na verdade todo pai e toda mãe quer ver seu filho voando. Quer ver seu filho prosperando. Quer ver seu filho bem. Lá no coração. Lá no íntimo. Lá na alma deles. Eles sabem que eles te deram a vida para você ir para o mundo. É muito difícil e muito torturante. Muitas vezes ver um filho aprisionado junto aos pais. Até para os próprios pais. Como eu disse. Às vezes de forma consciente. Eles querem que a gente esteja perto. Mas de forma muito profunda. Não é o que faz as coisas fluírem. Então um bom movimento para se fazer aqui. É justamente. Dizer para papai e mamãe. Eu aceito vocês como são. Mentalizar eles. Mesmo que já tenham partido. Falecido. Que você não tenha contato. E o movimento tem que ser com os pais biológicos. Tá? Se você sentir no coração. Caso seja adotado. Que queira fazer com os pais adotivos. Pode fazer também. Mas o movimento inicial tem que ser com os pais biológicos. Tá? Se você não os conhece. Se eles partiram. Tudo funciona igualmente. Porque a sua alma sempre está ligada a eles. Você nasceu de um pai e de uma mãe. Ponto. Duas almas cederam parte de si. Para dar algo a você. A vida. Isso nunca vai fazer você desconectar. Mesmo que eles já não estejam mais aqui. Então um bom movimento de se fazer é. Imaginar essa cena. Que você está aqui. Seu pai. Sua mãe. E que você olha para eles e diz. Com todo o seu coração. Eu aceito vocês como são. E eu aceito a nossa realidade como foi. Eu acolho no meu coração o nosso destino. E eu concordo com o seu destino mãe. Com o seu destino pai. Inclusive com as falhas. E com as imperfeições de vocês. Assim como eu concordo. E aceito as minhas imperfeições. Porque eu também não sou perfeita. Só isso já acalma. Já traz uma acomodação. Assim sabe. Essa coisa que acomoda no coração. Só de eu falar. Estou mais leve. E eu nem estou profundamente. Fazendo o movimento sistêmico aqui. Eu estou só falando. Imagine quando a gente entra. Mergulha profundamente na dinâmica. Fecha os olhos. Se conecta. Você sentindo a sua mãe. Seu pai. E dizendo que você aceita. Que você concorda. Que está tudo bem. Eles terem falhado. Eles serem seres falíveis. E você vai acomodando. Vai acalmando dentro do seu coração. A realidade como é. Porque a grande questão. É que a gente muitas vezes. Quer estar naquilo que a gente espera. Mas estar naquilo que a gente espera. Requer que a gente olhe para a realidade de hoje também. E aí o que acontece nessa dinâmica. Que é muito interessante. É que quando eu aceito. Acolho e concordo. Agora eu estou inteiro para olhar para a vida. E para as coisas que a vida pode me dar. Agora faz sentido trocar com a vida. Porque antes não. Eu só ficava trocando energia com o papai, com a mamãe, com as críticas, com os julgamentos. Se eu deixo de julgar. Agora eu estou livre. Eu estou fluindo para uma nova realidade. E neste caso específico da minha cliente. Olha só a mensagem que veio. Que quando ela se colocava como pequena. Ou ao se colocar como pequena diante dos pais. Era possível equilibrar a troca. Inclusive a energia do dinheiro era drenada pelo excesso de doação. Porque como é que ela tentava compensar a dor da perda? Se doando, se doando, se doando, se doando, se doando. Não só para o pai e para a mãe, porque neste caso os pais já tinham falecido. Mas para os irmãos, para as pessoas próximas. E aí ela deixava com que tudo ao redor sugasse ela de tal maneira. Que ela não ficava disponível para receber. Não tinha espaço para ela receber ou para ela ficar disponível para a vida. Olha que maluco a maneira como a gente faz. Para que as coisas muitas vezes caminhem muito diferente daquilo que a gente deseja. Inclusive tem um mantra aqui que depois eu vou deixar para vocês. para usar no dia a dia, né? Mas fez muito sentido. À medida que a gente foi vendo de onde vinha a frustração e o que realmente acontecia. Ela começou a entrar no movimento dela como filha, como pequena. Para então olhar para a vida. Se conectar com algo maior que está à espera dela, né? Porque aí foi bonito de ver que ela disse. Nossa, eu sinto que esse representante, que ela nem sabia o que era. Porque normalmente eu deixo oculto e eu só revelo no final, né? Ele está me esperando. Parece que ele está pronto. Mas eu não estava vendo. Então muitas vezes está ali. Está na nossa mão. Mas a gente não consegue alcançar. Porque está aprisionado em alguma coisa. Claro que aqui é um exemplo de alguém. Que de repente você pode se identificar, com certeza. Mas cada caso é um caso. E aí cada caso tem que ser analisado e avaliado de forma profunda, né? Que eu faço justamente no trabalho dos atendimentos. Se tiver interesse em fazer um atendimento comigo. Ou fazer o programa de terapia. Aqui embaixo a gente vai deixar os dados. Para você poder falar conosco. E eu canalizei uma mensagem aqui. Que eu quero deixar para você. Que eu acredito que tem tudo a ver com o nosso movimento de hoje. Com esse movimento de aceitação e de conexão com a realidade, tá? Essa mensagem foi canalizada. Eu não fico me prendendo muito em quem me enviou a mensagem. Eu simplesmente recebo e passo adiante. Meu papel é esse, tá? Então não importa quem foi o ser de luz que mandou. Mas veio a mensagem e eu vou compartilhar com vocês. Quando vocês sentem medo, vocês se perdem. Quando sentem dúvida de quem são, perdem algo na vida. E quando querem controlar, perdem tempo querendo prever o que não é possível para uma mente que impõe limites. E essas distrações, medo, dúvida e necessidade de controlar, só te distanciam daquilo que é real. Não existe separação do que você é para o que você quer ser. Não existe distância entre o que você tem e deseja ter. Exceto o que você impõe a si mesmo. Olhar para a realidade como ela é dói em alguns casos, em alguns momentos. É muito melhor olhar para as expectativas, para aquilo que não é real e continuar se enganando, levando como tá. Agora observe que muito do que se faz hoje te distrai do real propósito. Então eu te pergunto, onde está o verdadeiro valor da vida? O que faz valer a pena? Quando você entende o valor da vida e faz valer a pena, aí sim você está realmente vivendo. E para finalizar, eu quero deixar aqui um mantra, uma afirmação para você usar, caso você tenha se identificado com tudo que eu falei, que diz o seguinte. Eu paro de resistir em ser e fazer o que a minha alma veio fazer neste mundo. Eu cuido de mim para depois cuidar do outro. Porque aí a gente faz essa reconexão com quem a gente é de verdade. Você está aqui para ser tudo o que você merece ser. E não merecer está justamente atrelado a eu não estar no meu lugar. A eu não entender qual é o meu lugar no mundo. Qual é o meu lugar dentro do meu sistema? Já começa por ali, né? Porque aqui é de onde a vida partiu, é de onde a vida começou. Se aqui está bagunçado, imagina como a gente vai para a vida. Totalmente bagunçado também. E muitas vezes na dinâmica da vida você está invertendo. Onde você deveria estar como grande, você está como pequeno. Onde você deveria estar como pequeno, você está como grande. Tudo bagunça. É uma desordem completa. Porque muitas vezes você está em um lugar de grande, querendo ser grande na vida de todo mundo. Mas nem todo mundo você tem que ser o grande. Você tem que fazer tudo pelos outros. Às vezes o seu papel ali é não fazer nada. É observar e é estar de mãos abertas, né? Braços abertos para receber aquela pessoa que precisar de você. Se essa dinâmica aqui está confusa entre a sua origem, vai ficar confusa depois. Dentro do consultório, no seu trabalho, nas dinâmicas da vida. Alinhando aqui, alinha muita coisa para cá. Que é o seu destino, são as suas metas, seus objetivos, tudo o que você deseja alcançar. Então fica aí essa mensagem para hoje. Para que você traga para o seu coração. Tem coisas que muitas vezes eu falo, que eu nem lembro o que eu falei. Que são mensagens que vêm lá do alto. E que eu sempre peço, né? Que o meu coração esteja conectado ao coração de quem me assistir por aqui. Então, se algo fizer sentido, leve para a sua vida. Leve para a vida de quem você ama. E se tiver interesse em conhecer mais sobre os atendimentos, sobre como funciona. É só você pegar aqui embaixo o nosso e-mail, o nosso contato de WhatsApp. Que aí a gente te orienta sobre os atendimentos e sobre como funciona todo o nosso trabalho. Combinado? Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.